Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Rosalie Violada, sou a Arqueza Andacírculo e hoje nós estamos aqui no Facebook do Armarinho São José ao vivo para fazermos o nosso gorro de crochê, ficou muito lindo, muito fácil de crochetar, precisa tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de fazer as trocas do trançado mas ele é muito fácil gente, facílimo! Já vou passar para as mãos para mostrar para vocês os materiais que foram usados, tá? Não estou conseguindo visualizar nenhum comentário, não consigo ainda visualizar, mas assim que eu conseguir visualizar os comentários eu vou respondendo cada uma de vocês, tá bom? Só estou vendo que tem bastante pessoas aqui ao vivo, quero dar uma boa tarde para todos vocês sejam todos bem-vindos, todas as meninas, todos os meninos, mas comentários ainda não aparecem para mim, tá bom gente? Eu vou passar aqui então para as mãos, deixa eu passar aqui, deixa eu arrumar tudo aqui então nós vamos fazer esse gorro aqui, ele foi feito todo em crochê eu usei o fio molê e usei a agulha para crochê número 5, porém o meu ponto ele é bem frouxo se vocês tem o ponto muito apertado gente, usa a agulha para crochê número 6, número 7, tá? porque senão vai ficar muito franzininho esse negócio aqui, vai ficar estranho, tá bom? usei um novelo de 100 gramas e um novelo de 40 gramas se vocês quiserem comprar dois novelos de 100 gramas não tem problema, vocês sabem que vai sobrar um pouquinho se vocês quiserem fazer maior que o meu, porque o meu ficou certinho na minha cabeça então se vocês quiserem fazer ele caidinho, por exemplo, então dois novelos de fio molê de 100 gramas, tá bom? então pequeno, certinho na cabeça, um novelo de 100 e um novelo de 40 para ele ficar caidinho, dois novelos de 100 gramas o ponto é múltiplo de 6, no meu eu coloquei 78 pontos então fiz 78 correntinhas para começar e fazer o gorro se vocês forem fazer para criança, então vocês já sabem que é múltiplo de 6, ok? vamos começar então, já falei das agulhas, já falei do ponto ainda não tenho aqui os comentários eu vou ter que colocar no meu celular, gente porque parece que não, não, bom, parecia que estava travado mas agora está tudo certo mas mesmo assim eu vou colocar no meu celular para ver se eu vejo os comentários mas também não, nem no meu celular apareceu os comentários olha, vamos começar então para ver onde que eu consigo tirar aqui o fio aqui então vamos lá, vocês já sabem que é múltiplo de 6 o ponto ele vai ficar assim, olha, parecendo uma cesta trançadinho, tá? e ele é bem fácil, bem fácil mesmo, tá bom? vamos lá então nós vamos começar com a montagem das correntinhas então como é múltiplo de 6, vocês vão sempre fazer 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, tá? vocês sabem que eu não gosto de contar a correntinha por isso eu vou colocar uma quantidade aqui quem tem o ponto apertado, gente use uma agulha maior que é número 5 que vai ficar mais bonito aí o gorro eu não vou colocar 78 pontos mas eu vou colocar aqui múltiplo de 6, tá? como eu sei que tem ainda, como eu não contei as correntinhas vou colocar um pouco mais para ver aqui o ponto que eu vou querer então vamos lá então, ó já começando com os pontos altos 2 3 4 5 6 ah, pessoal, deixa eu falar uma coisa essa partezinha aqui eu vou fazer bem rapidinho o que eu vou explicar com detalhes é essa parte trançada, tá? vou fazer rapidinho porém, eu sei que vocês vão conseguir entender aí a lógica então fiz 6 então múltiplo de 6, então mais 6, né? 1 2 3 4 5 6 e assim até nós ficarmos com a circunferência da nossa cabeça tá? então vou colocar aqui mais 6, tá? 1 2 1 3 4 5 6 e assim por diante, tá? no meu gorro eu coloquei 78 pontos então pra vocês fazerem infantil fazer masculino ou maior que o meu vocês já sabem de 6 em 6 aqui, olha depois que eu monto a primeira carreira eu sempre faço assim mesmo quando eu vou trabalhar em carreira circular eu sempre monto dessa forma depois eu fecho aqui então aqui nós já vamos fechar com um ponto em relevo e nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo por trás um ponto alto em relevo por frente por quantas carreiras? gente aqui vai ser a barrinha do nosso gorro e vocês vão poder fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem por exemplo no meu eu fiz 6 cm 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 carreiras eu fiz no meu mas aí vocês podem fazer mais ou menos tá bom? e sempre assim, ó um ponto alto em relevo por trás um ponto alto em relevo por frente fazendo a quantidade de carreira que vocês querem e também aqui vocês já vão notar se vocês vão precisar aumentar a numeração da agulha ou não tá? eu fiz com a 5 mas eu ainda faria ainda no meu ponto que é frouxo eu ainda usaria a 6 que eu acho que ficaria melhor ainda então, se vocês têm um ponto mais apertadinho use um agulho para crochê maior bom? esse gorro o desenho dele apesar de ser todo trançado assim ele é super fácil muito fácil demais a gente precisa prestar atenção nos detalhes e pronto tá? aí vamos supor que aqui eu já fiz todas as minhas carreiras porque são carreiras agora o punho aqui o cos aqui vai ser a quantidade que vocês quiserem, né? então aqui eu já venho, ó no espaço entre as 3 correntinhas primeiro ponto alto aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo já eu vou ensinar vocês a arrematarem aqui para mim não esquecer porque senão eu terminar a live e esqueço de ensinar vocês a arrematagem aqui a gente desmancha a correntinha desmanchou, ó vem com a própria agulha de crochê e prende, ó ó, tá vendo? dá para prender aqui e fechar e nem fica parecendo que nós fizemos a montagem sem ser aí na agulha circular agulha circular, ó eu tô achando que eu tô ensinando tricô, gente tô ousada meia daqui a pouco eu vou confundir a cabeça de vocês também ó, aqui eu vou cortar mas vocês vão esconder tudo certinho aqui em cima como que nós damos início ao ponto eu subi aqui no meu quatro correntes então um dois três quatro eu dou duas laçadinhas na agulha vou no próximo espaço tiro dois tiro dois tiro dois dou duas laçadinhas na agulha vou no próximo espaço tiro dois tiro dois tiro dois agora precisa prestar atenção no que nós vamos fazer duas laçadinhas na agulha volto pra trás, ó um dois três, ó um dois três esse espaço aqui, ó gente vou até virar aqui pra vocês verem, ó essas argolinhas aqui, ó uma duas três nós vamos voltar aqui, ó na terceira duas laçadinhas vem aqui na terceira e vou fazer um tiro dois tiro dois tiro dois duas laçadinhas e faço o próximo são três, né? duas laçadinhas e venho aqui tiro dois 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 ó ficou cruzado ó tá? duas laçadinhas na agulha sempre duas laçadinhas tá? agora eu pulo ó um dois três vou lá na quarta laçadinhas um ponto alto duplo vou no próximo um ponto alto duplo vou no próximo um ponto alto duplo certo? duas laçadinhas e volto gente ó os três que eu pulei eu vou voltar lá no primeiro segura assim ó se vocês figurarem assim fica bem mais complicado não é que não dá pra fazer dá pra fazer mas vocês baixam esse três pontos aqui ó vocês vêm aqui com facilidade ó aí ó vem e faz aqui ó o segundo e o terceiro ó e ficou cruzadinho duas laçadinhas de novo na agulha e pula um dois três então sempre depois que vocês terminam um desenho cruzadinho vocês sempre vão pular três ó um dois três vamos lá pro quarto e vamos fazer três né um em cada espaço e volto e volto nos três que eu pulei gente quem não for fazer esse gorro agora no momento faça um mini gorro como eu estou fazendo escreva lá na receita e pra adulto ele tem 78 pontos ele é múltiplo de seis ó terminei agora vou procurar aqui ó os meus três que são da emenda aqui ó que é bem aqui essa correntinha então eu já vou vir ó também vocês precisam prestar atenção agora na emenda eu já venho emendando do avesso ó minha agulha vem lá do avesso pro direito faço um ponto baixo e já subo quatro correntinhas um dois três quatro aqui prestem atenção porque se na hora que vocês forem fazer o segundo ponto ficar buraco desmancha essa correntinha e diminua uma ou duas tá então eu vou fazer vou fazer cinco aqui pra vocês verem ó fiz cinco correntinhas na hora que eu venho fazer aqui o próximo ó próximo pontinho aqui ó ele tá escondidinho ali eu vou fazer em relevo ó agulha vai do direito pro avesso do avesso pro direito e eu quero mostrar aqui pra vocês ó não pode ficar isso aqui tá vendo se ficar isso aqui gente esse buraco o que que vocês vão fazer vocês vão desmanchar umas duas correntinhas ou uma e vão refazer o pontinho aqui ó ele tem que ficar certinho ó tá vendo ó ele ficou juntinho é isso aqui que nós queremos ok e agora de novo ó duas laçadinhas e ele sempre fica escondidinho lá atrás traz ele pra frente aqui ó e vai lá então eu vou refazer esse início aqui pra vocês ó terminei a carreira emendo ele fica sempre assim vou colocar ele do jeito que ele tava ó ele fica sempre assim vocês não vão emendar nesse primeiro aqui vocês vão procurar que está cruzado por baixo ó esse aqui ó que são as correntinhas que nós demos início ó então agulha do avesso pro direito faço um ponto baixo ó fechei meu ponto baixo três correntinhas dois três e aqui é onde vocês vão ver necessidade ver se tem necessidade de fazer mais ou menos duas laçadinhas e nós vamos fazer em relevo duas laçadinhas e o terceiro pontinho sempre vai ser três pontinhos e agora gente todas as carreiras serão dessa forma aqui que eu vou ensinar pra vocês a partir da segunda então o que que vocês vão prestar atenção esses três pontos aqui ó que vai cruzar eles estão por cima certo ó eu coloco a minha agulha aqui ó e vocês não veem ali a cor da agulha desapareceu aquele pedacinho da agulha então ele está por cima agora nós vamos fazer ele por baixo eu venho aqui ó abaixo aqui e venho pegar esses três pontinhos tá dessa maneira aqui opa aqui vai ser simplesinho aqui nossa tá difícil aqui de pegar aí consegui pegar consegui mais dei duas laçadinhas só então vocês vão observar que vocês vão sempre trançar o trabalho de vocês ele sempre vai ficar trançadinho ó ó vendo esse já ficou por cima e os três ali por baixo agora ó vamos pular os três e vamos lá nos três que estão escondidinho então sempre vocês pulam três então faço os meus três com a agulha ó da frente para o avesso trançando trançando não fazendo em relevo né sempre duas laçadinhas tá fizemos dois vamos fazer mais um agora ó agora ó vocês estão vendo ó vou colocar minha agulha de novo a parte da minha agulha que fica debaixo do crochê ela desapareceu então isso significa que meus três pontos altos aqui estão por cima eu preciso deixar ele por baixo como que eu vou fazer dou duas laçadinhas ó e vem com a agulha aqui ó agulha ela não vai vir na frente aqui do ponto ela vai vir aqui por trás do ponto ó e pegar ali ó tá então vamos de novo ó meus três pontos estão por cima estou vendo nitidamente que ele está aqui por cima então eu abaixo isso aqui ó e cato eles aqui ó e aqui gente vocês tem que ir exatamente no primeiro ponto tá então fiz um dois três cadê o terceiro três essa é a única atenção que vocês precisam prestar nesse gorro gente desculpa eu fiz ele errado aqui ó eu não peguei o primeiro eu peguei o segundo ó ó um vamos no segundo certinho dois vamos no terceiro três três como são muitas laçadinhas ela solta da agulha aí fizemos três agora ó vamos pro próximo então sempre pulamos três e fazemos três ó um dois dois três três pontinho por pontinho cada pontinho em relevo fiz três certo agora eu vou voltar a fazer esses três eles estão por cima ele vai ser feito por baixo então duas voltinhas vou lá ó coloco ele ali ó na minha vista ali e faço ó já desde o primeiro ó desde esse aqui ó vou fazer esse um dois três então duas laçadinhas coloco ali ó esse gorro gente ele é fácil de fazer ele requer paciência na hora de trançar eu tô fazendo aqui bem devagarinho pra vocês verem tá até porque não tem como fazer mais devagar ainda do que isso já tô aqui bem devagarinho pra vocês verem tá ó eu vou fazer mais uma carreira pra vocês verem aqui como que funciona e também na prática que vocês vão ver o trançado né gente ó onde que nós vamos emendar terminamos toda a carreira onde que nós vamos emendar vamos procurar lá ó olha aqui sempre vai ser esse ó onde nós iniciamos as correntinhas se vocês quiserem fazer colocar marcador ó tem um marcador aqui vou colocar marcador vocês quiserem colocar marcador vocês vão saber certinho como que vocês vão trançar ó veio ali ó do avesso pro direito fiz um ponto baixo terminei a carreira então um dois três coloca um marcador ali e daí vocês não vão se perder na hora de iniciar a carreira e sempre em relevo ó e aqui eu não preciso me preocupar porque toda vez que eu vou trançar esse que está ó da esquerda pra direita sempre da esquerda pra direita vai ser por cima esse da esquerda pra direita nunca muda gente sempre por cima tá o que vai opa aqui eu não fechei o que vai mudar vai ser o da direita pra esquerda ó vocês vão vir aqui e vão ver onde que ele está na carreira anterior ele estava por cima nessa carreira aqui ó ele está por baixo então o que está por baixo vem pra cima é isso aqui requer atenção gente é sentar prestar bastante atenção no que está fazendo né não é um bicho de sete cabeças dá pra fazer tranquilamente depois que vocês fizerem a primeira carreira a segunda carreira a terceira gente e até terminar o gorro vocês vão tirar de letra ó então sempre vai ser uma carreira assim uma por cima uma por baixo uma por cima uma por baixo tá pulo ó as três que estão por baixo ó deixa eu mudar de lã deixa eu mudar de de cor pra vocês entenderem melhor ver daí vocês vão ver como que é fácil isso aqui vou usar um fio amiga agora tá então sempre ó da direita pra esquerda nunca muda só fiz aqui só duas uma laçadinha olha lá gente aqui ó tá lá embaixo escondido eu trago ele pra cima ó eu vou trançar ele pra cima pegar a linha que ela enroscou aí eu vou eu falei pra vocês que da esquerda pra direita nunca muda esse ó que é da esquerda pra direita ele nunca vai mudar ele sempre vai ficar pra cima ó e vocês sempre vão ter que ver gente olha lá como é fácil esse gorro gente falei pra vocês que fez a primeira carreira e a segunda a terceira fica fácil porque tá vendo ó ele tá escondido lá embaixo e eu tenho que trazer ele pra cima e quando ele tá escondido lá embaixo que eu vou trazer ele pra cima eu já trago ó trançando ele por cima ó até os pontos dele fica mais fácil de pegar ó tá vendo ó ele já tá trançado por cima é onde ele vai formar aqui esse desenho ó então ó esse aqui ó é da esquerda pra direita ele sempre tá na mesma posição ele não muda nunca esse é da direita pra esquerda ó uma vez por cima uma vez por baixo uma vez por cima uma vez por baixo então ele vai ficando trançadinho assim ó ó tá vendo ó aqui ele tá por cima aqui ele tá por baixo por cima por baixo por cima por baixo como se vocês estivessem trançando uma cesta tá esse gorro gente ele é fácil de fazer tem que montar a primeira e a segunda carreira como eu disse pra vocês múltiplo de seis montou é correr pro abraço olha aqui o nosso ponto que nunca muda ele sempre fica visível aqui então eu faço ele e o ponto os três que estão olha ele tá escondido ó quando ele tá escondido lá embaixo é hora de trazer ele pra cima ó tá vendo gente simples só que tem que fazer a montagem da primeira e a segunda carreira pra vocês entenderem as demais carreiras desde a primeira a segunda a terceira a quarta a quinta a sexta até terminar o gorro vocês tiram de letra e olha lá onde que nós vamos emendar nós vamos emendar ali ó nas correntinhas de início aqui as correntinhas de início estão aqui escondidinha aqui embaixo ó fiz um ponto em relevo ali subi três correntinhas faço ela volto pra trás pra trançar e vou analisar tá por cima não tá por cima então ele vai vir por baixo ó só trançar cruzadinho o que vocês vão fazer aqui vai ser um monte de trança no crochê cruzado ah outra coisa eu fui fazendo essas tranças essas trancinhas essas cestarias toda aqui vou fazer só mais um aqui pra vocês eu fui fazendo todas essas cestarias e eu não diminui por que que eu não diminui pra não dar muito trabalho aí no gorro pra fazer as diminuições não ia dar muita mão de obra e a hora que vocês fossem fazer ia dar muita complicação então eu não fiz diminuições eu fiz reto terminei dessa forma passei a agulha e franzi nem coloquei pompom no meu pra me mostrar pra vocês como que ele fica depois a hora que coloca pompom desaparece ninguém nem vai ver que você fez ele reto tá então vamos de novo gente ele tá aparente aqui em cima não tá tá aparente aqui ó então é hora de vocês trazerem pra onde pra baixo ó como que eu trago ele pra baixo abaixando meus três pontos aqui e catando ele aqui ó e eu venho e procuro onde tá o primeiro ó gente dá até pra vocês fazerem ele de duas cores pra vocês não se perderem de duas cores vai ficar bonito também aliás tem no tricô né no tricô esse 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 gorro aqui no tricô ele já é feito em duas cores justamente por isso pra ficar a cestaria trançadinha bonitinha olha aí tá aí eu vou mostrar o meu como que ficou eu fiz o meu eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez carreiras eu fiz do meu ele ficou certinho na minha cabeça não ficou caindo quem quiser boina vai ter que fazer mais carreiras aí eu não fiz diminuição eu só passei a agulha assim ó fui passando a agulha por dentro dos pontos franzi e arrematei então trouxe ele sem o gorro ó sem o pompom pra mostrar pra vocês ó não fica gente buraco ó não fica tá ele tá bem aqui ó eu sei que é bem aqui então agora na hora de mim pôr o pompom vou colocar o pompom aqui nesse lugarzinho que eu sei que é ali o lugar dele então um novelo de cem gramas e um de quarenta pra fazer o gorro tamanho normal dois novelos de cem gramas pra fazer tipo boina caidinho tá bom então é isso aí gente eu vou ver se eu vou atualizar minha página aqui no facebook pra mim ver se eu vejo os comentários gorro lindo muito lindo bom boa tarde pra todas as meninas de novo a Benê tá por aqui Genesi Edna Rosemary Drica Celina Zilda Eliana Maria Lurdinha Lurdinha Amélia Ibera gente não são todos os comentários que eu vou conseguir responder agora porque tem muitos comentários né Luciane tem muitos comentários porque eu perdi os comentários do início eu não consegui ver os comentários do início tô vendo os comentários aqui do final mas quero agradecer o carinho de vocês de coração muito muito obrigada mesmo espero que eu tenha conseguido ensinar certinho aí pra vocês a técnica mas gente montou a primeira segunda carreira terceira carreira vocês tiram de letra e assim ele é bem fácil volta esse vídeo de novo essa live de novo que vocês vão conseguir tá bom lembra múltiplo de seis tá eu coloquei setenta e oito pontos no meu setenta e oito pontos altos no meu gorro tá pra fazer um de adulto tá bom então gente beijos pra vocês e até amanhã às dezesseis horas tchau gente